Olá pessoal, estou preparando aqui a pigmentação dos meus canários na reprodução aqui de 2022, 2023 lembrando que estamos falando dos Estados Unidos aqui está esse produto amarelo, esse que vocês estão vendo aqui do frasco é o intensificador de cores para as asas maiores, como por exemplo as asas e o rabo então a gente usa esse intensificador para ajudar a colorir melhor as asas então colocamos ele aí juntamente com o carofil, vou colocar o carofil em um minutinho lembrando que esse intensificador é para pássaros de cores vermelhas e o produto em si é amarelo, olha só, então é muito estranho agora estou fazendo essa mistura aí, estou colocando 500 gramas desse intensificador aqui está o carofil, outra sacola, outra bagzinha, tem 500 gramas aqui também vou estar colocando aqui junto, 500 gramas de cada e aí vou estar misturando depois com a ração aí eu vou fazer a mistura separada, então eu vou colocar aqui as duas misturas juntas e depois eu vou separar a quantidade que eu preciso para estar colocando na ração aí o importante agora é estar aí o carofil e o intensificador junto agora eu vou estar misturando e aqui está outra medida para eu colocar essa medida aqui, só a medida aqui americana depois eu vou acrescentar meia quantidade dessa aqui, dessa mistura junta vou misturar ela bem as duas, vou acrescentar meia dessa aqui e aí sim vai dar coloração, eu estou colocando a ração amarela fazendo um teste porque tem um criador aqui de muito sucesso, ele usa essa ração amarela também e o espaço fica bem colorido, então eu vou fazer um teste pela primeira vez sempre uso a ração branca e dessa vez vou colocar a ração amarela que ela tem o ovo nela, essas coisas todas essa ração amarela os pássaros comem melhor, a branca eles não comem bem então vou fazer esse teste, vou estar misturando aí a metade dessa quantidade aqui mais ou menos isso aí, nessa quantidade toda aqui e aí misturar bem e dar para os pássaros vou estar fazendo aí, isso vai ser uma metade de uma medida não quero fazer a medida toda porque não tem tanto pássaro agora no momento para colorir então vai ser só esse pouquinho e vamos testando aí para ver o que vai dar bom, forte abraço para vocês, lembrando que estão para o Estado Unido a reprodução aqui 2022 a 2023, aí está o casalzinho de vermelho já quase pronto para reproduzir o tema já não está pedindo muito gala, mas está pronto, aqui já tem outra vermelhinha já chocando e aí tem já os mosaics também aqui embaixo, já no pronto também para casalar e aí estão os primeiros filatinhos que eu tirei do branco, tudo aí mas a gente mandando aí sequência aí a nossa reprodução, tem bastante pássaro aqui dentro tem outra amarelinha aqui dentro também, já está chocando vai sair acho que filhote hoje ou amanhã aqui tem uma com dois filhotinhos por enquanto, saiu ontem à tarde e estamos aqui também outra com mais cinco ovinhos tem três dias que entrou no choco e aí já está começando a produção a todo vapor forte abraço para vocês